Quando menos imaginamos, é a hora que surge um negócio que pode mudar a tua vida, Luciana. Por favor, tô esperando. Tu tá achando que o desconhecido só te oferece ingresso? Aqui tem desconhecido oferecendo... E coelhos. Aqui tem desconhecido oferecendo outras coisas pro Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo, muito bem. Quando chegou aqui, eu falei, peraí, eu conheci ele, ele já me levou, motoboy? Já me levou no meio de uma chuvarada daqui mesmo, do Estúdio Globo? E que chuva, né? É, já quase, já abracei muito o Alexandre por trás. Peraí, Alexandre. Me conta uma coisa, a sua história se passou aonde? Então, eu tava em casa, aí uma colega ligou, falou, olha, eu te indiquei pra uma pessoa e ela vai te ligar ainda hoje, tá? Tá bom. Ela ligou, aí marcou pro sábado pela manhã, eu pegar uma chave, acordei cedo, fui debaixo daquela chuva toda e cheguei num local combinado pra buscar tal chave. Aí era uma rua bem mais comercial do que residencial, então tinha pouquíssimas casas, tava chovendo pra caramba. Quando eu cheguei em frente a um sobrado, mas um sobrado, aquele sobrado de filme de terror, sabe? Aquelas casas velhas, abandonadas, uma janela quebrada. Aí toquei a campainha, aguardei, 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 não aparecia ninguém. E eu lá, que nem um pinto molhado. Chegou um momento que apareceu uma pessoa lá na janela, um segundo andar, só fez assim com a mão, não me perguntou nada, eu nada perguntei. Esperei, ele desceu, abriu o portão, aí me convidou a entrar. Aí eu fui subir na escada. Você era um rapaz? Era uma meia-idade, uns 30 e pouco, 40 anos. Quando eu comecei a subir a escada, já começou a ser um pouco mais aterrorizante. A escada você subia, e era cheio de carrancas, mas cada máscara é mais horrorosa, uma mais feia que a outra. Eu fui subindo a escada. Quando chegou no segundo pavimento, aí eu dei menção, vi como é que era a casa. A casa era bonita, por fora não era, mas por dentro era bonito. Tinha um aquário grande, alguns cachorros, ele me levou num corredor, abriu a porta de um quarto, falou, aguarde aí. Lá fiquei. Então foi só pegar a chave? Fui só buscar uma chave, não me perguntou nada, vamos esperar essa chave. Estou lá, aguardando. Curioso, comecei a olhar para um lado, olhar para o outro. Quando eu olhei para uma cama, a cama com uma mancha grande de sangue. Aquela agência. É, é complicado. Aí o coração já começou a acelerar. Falei, pô, vou procurar uma saída daqui. Aí eu olhei para a janela, fui olhar para a janela, a janela era toda gradeada. Janela gradeada. Toda gradeada. Meu Deus. Aí eu falei, pela janela não tem escapatória. Quando eu olho para o lado da mesa, assim, próxima à janela, uma mesa com uma faca, tesoura, esparadrapo, gases. A casa do Coronel Mostarda. Aí o pânico bateu. Parece mais a casa do Jason. Você com medo, parece que as coisas tudo ficam mais complicadas. Um instante passa a ser um minuto e vice-versa. E assim vai. Deu lá. Falei, pô, quero ir embora daqui. Quero ir embora daqui. Aí lembrei da esposa, né? Uma hora dessa, a gente pensa na esposa, dos filhos. Falei, pô, mulher. Aí lembrei, pô, minha mulher está em Manaus, cara. O que eu faço? Vou passar a minha localização para ela. Falei, amor, se acontecer alguma coisa, o último local que eu estive, manda procurar meu corpo. É uma mensagem gostosa de receber. Você vai em Manaus e recebe isso. Pior se ela não atende tudo. Na próxima meia hora, se ela aparecer, E ela ia demorar nada para mim até aqui, né? É Manaus e aqui do lado. É confiança na esposa. De Manaus ela resolve. Rapidinho. Ela é brava. Ela é brava. Ela é brava. E o medo foi batendo. Eu falei, cara, quero sair daqui, não vou ficar aqui não. Aí eu levantei. Aí eu falei, pô, vou sair. Olhei assim para o corredor, para um lado e para o outro. Na hora que eu vou sair, vem um cidadão enrolado na toalha, todo apertadinho. Eu falei, pô, o que que está acontecendo? Aí ele, entra? Eu entro. Isso. Eu estou com o capacete num braço. Pronto para bater no caramba. É a única arma que eu tinha, né? Qualquer coisa. E a boca para gritar. Aí eu entrei no quarto. Voltou para o quarto. Voltei para o quarto. Ele entrou, encosta a porta. Eita. Ao encostar a porta, ele deitou na cama de bruxo, tirou a toalha. Não. Nuzão. 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 Pode começar o procedimento. A chave está aqui, é só abrir. Fica à vontade. O que é isso? Pode começar o procedimento, pelo amor de Deus. Aí o desespero, do desespero passou a raiva. Eu tirei o capacete, falei, cara, você vai me confundindo com quem? Eu fiquei nervoso. Aí ele levantou, está bem assustado, olhou na toalha. Desculpa, já sei o que está acontecendo. Você não é um enfermeiro? Eu falei, enfermeiro? Ninguém vai vir buscar uma chave. Não, já sei o que está acontecendo. Enfermeiro com capacete. Porra, molhado. Nada a ver. Aí ele falou, já sei o que está acontecendo. Pera aí. Aí foi no corredor e eu estou lá. Daqui a pouco vinha a tal moça que me solicitou o serviço. Já rindo horrores. Rindo. Ela estava se acabando. Antes de chegar perto de mim, ela virou, falou, o culpado é você que fica mostrando sua bunda para todo mundo. Você mesmo. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Ela falou, Alexandre, deixa eu te contar o que ocorreu. Desculpa o constrangimento. Mas ele fez uma cirurgia próximo do ano e o saco escrotal. E ficou de vir um enfermeiro no sábado para fazer o curativo. Porque o que estava vindo sempre não pôde aparecer. Ele simplesmente achou que você era o enfermeiro. Eu falei, cara, eu estou achando que vocês vão me matar e me esquartejar. O desespero bateu. Foi uma coisa assim, gente. Hoje é complicado. Hoje até a gente consegue sorrir. E você levou a chave para o endereço que ela mandou. Eu levei a chave para o endereço que ela solicitou. Nossa. Hoje a gente até sorriva. Mas na hora foi... Assombrada do cu rasgado. Mas o que é isso? Desculpa, foi sem querer. Imagina, pode começar o procedimento. Pode começar o procedimento. O que você pensou na hora? essa pode começar o procedimento. Qual era o procedimento que você pensou? não foi assim não. Foi deitado mesmo. Desse perigo tu não morre mais. Desse não. Obrigado, querido. Obrigado. Fica aí, fica aí. Muito bom. Muito bom. Motoboy já vê o túnel, né? Foi uma acelerada. Obrigado. Coisadinho que foi. Maravilha. Agora, o dele era um perigo de confusão. Mas tem confusão porque conforme as histórias foram sendo contadas ao longo dos anos aqui nesse programa, se não tiver envolvido pelo menos um... Inicia o procedimento, não adianta nem vir aqui contar. e a Carol tem história barra pesada e a Carol não está aqui presente porque ao mesmo tempo que a gente tem os convidados aqui presentes todos respeitando a segurança, eu também não queria deixar de chamar a gente do Brasil todo. Então eu falei, não, vamos manter a tradição de ter o telão e de repente a gente tem uma pessoa que não pode vir mas que tem uma história boa e esse é o exemplo agora. Eu quero inclusive chamar a Carol no telão aqui. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem e vocês? Tranquilo. Carol, sua história se passou aonde, hein? Na Coreia do Sul. Olha que chupa. Aqui, você acha o quê? Você também está rádando. Você acha que em Londres você é o quê? Você está rádando. Porque a Carol estava lá fazendo peça, né, Carol? É, eu tenho um grupo de teatro, a gente foi para lá fazer a peça e a gente ficou um mês e meio ensaiando em uma cidadezinha chamada Wonju, que é uma cidadezinha bem pequenininha lá no interior da Coreia e colocaram a gente numa casa bem típica coreana. Era no meio de uma estrada, qualquer um podia entrar, qualquer um podia entrar na casa, no quarto, porque não tinha nada. Aí, a gente, quando chegou lá, a gente questionou a produção. Tipo, será que é um lugar seguro para a gente ficar durante um mês e meio? É brasileiro com medo, né, Carol? Porque a gente brasileira às vezes está num karaokê cantando, mas a senhora te belisca um testigo. Então, a gente, na verdade, tem medo de estudar com o coreano. O sul-coreano deve ter achado essa pergunta até meio esquizofrênica. Não vai entrar na casa, lógico que não vai. Com certeza. E a gente ficou um mês e meio lá, sossegado, nada aconteceu, mas a única coisa que a gente tinha para fazer durante esse mês e meio, como a cidade era muito pequena de interior, era assistir filme de terror ou filme de suspense coreano, que eles são bons nisso. Verdade. Aí a gente foi, saiu, não aconteceu nada, fomos para Seul fazer algumas apresentações, chegamos lá, um bairro ótimo, um lugar super legal, uma casa maravilhosa, uma rua sem saída, super estreitinha, não entrava carro. O hostel era, a parte de baixo era o dono que morava, um senhorzinho, e a parte de cima ele alugava. Então, a gente chegou, deu duas horas da manhã por aí, fomos todo mundo dormir e eu estava com um pouco de insônia. e aí, o quarto das meninas dava de frente para a sala e a sala, ela, a porta, era a porta de vidro também, aquele vidro fosco, a gente só conseguia ver a sombra de quem estava na sala e da sala conseguia ver a sombra Por que será que tem tanto filme de terror lá na Coreia do Sul? Tudo é meio um vulto, tudo meio, você não vê direito, tem a sombra e é de frente para um cemitério indígena. Que medo. Se um senhor tocando um piano só as notas graves. Que horror. Que horror. E aí, duas e meia da manhã eu deitada tentando dormir não conseguia todo mundo dormindo eu vejo uma luz de celular, da lanterna do celular passando na sala. Aí, depois de um tempo a luz apagou. Aí acendeu uma luz no computador e eu, tá, deve estar tentando usar o computador para falar com alguém de casa. E aí, depois de um tempo a luz apagou. E aí, acendeu de novo a luz do celular e ficava andando assim a porta era bem grande daquelas de correr e eu só via indo de um lado para o outro de um lado para o outro. E aí, de repente, eu escuto assim uma voz de homem falando baixinho Help! Help! Meu Deus do céu! Meu coração! eu pulei da cama abri a porta assim uma frestinha porque eu achei que fosse um dos meninos da companhia passando mal, sei lá. Quando eu abri tinha um homem que eu nunca vi na vida de regata, samba canção, descalça, no escuro, com a luz do celular virada assim para o rosto. Aí, é o meu. O problema não é nem ser desconhecido, é estar de regata e samba canção. aí para cima. Com o celular no rosto falando, pode iniciar o procedimento, por favor. Meu Deus, aí você não toma o maior susto da sua vida, não, Carol? Tomei, eu fechei a porta e comecei a berrar, acendi a luz do quarto, comecei a chamar todas as meninas, falei, tem um cara na sala, tem um cara na sala, todo mundo levantou correndo e já foi todo mundo para a sala fazer interrogatório, né? Quem é você, o que você está fazendo aqui? Como você entrou na casa? E aí ele falou, não, eu sou um suíço, vim para cá para conhecer uma moça que eu conheci na internet, ela é chinesa, a gente está junto faz uma semana aqui, mais ou menos, e ela é super estranha, ela fala sozinha à noite, às vezes fica andando enquanto está dormindo, assim, eu acordo, ela está andando lá para o outro, e hoje eu acordei com ela tentando me matar. Que estranha mesmo, né? Estranha essa moça. Pouco esquisita, Isso tudo ele falando em inglês com vocês e ele fugindo da moça, é isso? É. Ele falou, eu acho que ela está possuída. Ele falou, eu acho que ela está possuída. Essa história vai tomando rumos. Não é só que ela queria matar, ela estava possuída, uma chinesa na Coreia, possuída, por um demônio suéco. E aí ele saiu correndo dela e entrou na casa. Quando ele falou que ela estava possuída, a gente saiu fechando porta, fechando janela, e assim, todo mundo para o meio da sala, precisava arrebentar a janela para entrar, não pega ninguém. A gente tentando ligar para a produção, tentando ligar para o senhorzinho da casa para ver se ele atendia a gente e nada, nada. Até que um dos meninos tomou coragem de sair da casa, passou pela rua, todo mundo olhando pela janela, para ver se a chinesa ia pegar ele no meio do caminho. E aí ele desceu, chamou o senhorzinho, demorou uns 10 minutos para voltar. E a gente olhava, a gente via a sombra da chinesa passando na casa ali do outro lado, ela saía atrás dele, a gente tem que berrar, todo mundo no desespero, filme de terror total. E aí o senhorzinho fingindo que era super normal, ele super simpático, né, coreano, falando, não, 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 pode vir comigo, pode vir comigo, vai dormir, vai dormir. No dia seguinte, quando a produção chegou, a gente contou a história, contou o que tinha acontecido, e eles foram conversar com o dono da casa. Eles voltam com a seguinte história, de que, na verdade, o suíço tinha tentado matar a namorada chinesa, ela acordou com ele com uma faca em cima dela, ela conseguiu se desvencilhar, aí tentou ir pra cima dele, ele saiu correndo, e entrou na nossa casa, que estava aberta, porque a gente, né, todo mundo bebendo, se achando super seguro, porque na outra casa era super normal isso, não fechamos portão, não fechamos nada, e aí ela viu ele entrando na nossa casa, e ficou preocupada, chamou a dona da casa dela, e ligou pra polícia, então ela já tinha ligado pra polícia. Só que a gente acabou ficando trancado dentro da casa com um assassino. Um assassino. Um assassino. E eles recolheram, quer beber alguma coisa, moça? Abraçado. Eita, essa chinesa maluca, e o suíço ali, o colhão, já vendo os pescocinhos de cada um. Meu Deus do céu. E a polícia levou o suíço preso. Levou? Levou, levou. Ele levou preso, levou preso. E a chinesa voltou pra casa, mas ela que tinha quase morrido, e a gente também, que tava lá dentro com ele. Nossa senhora. Na hora de receber gente em casa, vale perguntar pros vizinhos se a história é verdadeira ou não. E eles receberam tranquilamente, acolhendo o suíço, né? Mas a chinesa conseguiu reagir bem, hein? Ó, né? Acordava a pessoa com a faca assim, em cima. Eu não sei mais se eu queria que... Ela podia estar possuída mesmo. Se o cara fosse o assassino, não sei o que é pior, se o cara é o assassino, se a outra é possuída mesmo. E não vindo dessa história, de se bobear o suíço, era possuído. Provavelmente. É o espírito de Jack o estripador. Carol, que maravilha. Bom, ainda maravilha porque você tá vivo e bem pra contar a história. Obrigado, viu? E cuidado quando for abraçar as pessoas estranhas na rua, que às vezes eles são suíços. Valeu, Carol. Obrigado. Até mais. Que fofa.